Ana. Oh, minha querida. Eu sei como você deve estar sofrendo com tudo que aconteceu. Mas eu tenho certeza que sua mãe não ia gostar de te ver assim. Eu sei que não. Então, não acha que está na hora de voltar a viver a sua vida e colocar um sorriso nesse rostinho lindo? Se eu pudesse voltar atrás, eu não teria insistido para eles virem. Não. Não teria. Não se sinta culpada pelo que houve, Ana. Meu pai nunca quis que eu me casasse com Josué. Nunca quis sair do Egito. Só saiu por medo das pragas. Mas se eles não tivessem vindo, você também não estaria aqui. Escuta uma coisa, Ana. O que aconteceu não foi responsabilidade sua? Não, você está acreditando numa mentira. Por isso está agindo dessa forma, se consumindo de dor e de culpa. Minha querida. O que houve foi resultado de uma escolha errada do seu pai e de seu irmão. Infelizmente, sua mãe acabou pagando por isso. Foi uma fatalidade. Mas, Luciana, está viva. Josué te ama. Todos aqui no acampamento te querem muito bem. Não acredite que nunca mais vai poder ser feliz. Ana, Deus preservou a sua vida. Não é desperdício. Eu sinto muita falta dela, Caleb. Desde que a Puk morreu, Ana mal fala comigo. Ela está... distante. Sei que ela sofreu muito. Será que ela deixou de me amar? Qual é a graça? Por que você não pergunta pra ela? Vai lá. Ada, espera. Não faz isso pra zoar. Eu estava te procurando. Ada, essa não é uma boa hora. Não vem dançar? Eu não posso mesmo. Com licença. Claro, mas... Ai... Acho que eu fiz em alguma coisa, meu pé. Veja. Caleb, ele vai ajudá-la. Com licença. O que foi? Você está abrindo? Não. É que entrou uma pedra na minha sandália, mas... Já saiu. Obrigada. Josué. Tio. Perdão, nem viu senhor. Eu percebi. Vamos até a tenda do Coral? Quero ver o viajante. Vamos, vamos. Ora, mas é que devo a honra de receber o nosso libertador na minha humilde tenda. Viemos saber do viajante? Meu nome é Zur e eu agradeço muito por terem me acolhido em seu acampamento. Todo aquele que vier em paz é bem-vindo. Eu já vaguei dias e dias, já passei fome e sede no deserto, sei bem como que é isso. Viemos saber se precisa de alguma coisa. Estou bem. Só tenho a agradecer a hospitalidade de sua gente. É... Bem, pelo visto, está recuperado. E o que pretende agora? Eu só estou de passagem. Meu destino é minha terra, Midian. Minha esposa é de Midian. Que feliz coincidência. É um povo muito hospitaleiro. Mais uma vez, não tenha pressa e fique o tempo que achar necessário, Zur. O rapaz é forte, primo. Já está até querendo ir ver a festa. Isso é um bom sinal. Então vamos todos? Vamos. Vamos. É, uma bela festa, de fato. Eu espero que consiga se divertir um pouco. Se precisar de qualquer coisa, pode contar comigo. Obrigado. Pode deixar que eu cuido de nosso hóspede. Ei! Desculpa! Cuidado, o rapaz está ferido. Não, não, não. A culpa foi minha. Aqui está, senhorita. Obrigada. Novamente, peço que me perdoe. Não se esqueça que está aqui por um outro motivo. Uma coisa não impede a outra corar. Tchau. 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 Tchau.